Rota 110 Rota 110 Tá Aqui, Rota 110 Ele falou surf na Rota 110 Beleza Rota 110, né? É, Rota 110 Pra baixo, então Rota 110 Rota 110 Regras do time Magma Alguém rapscou isso na placa Se eu se posso cair, a árvore pode ser escalada Será que Alguma ilha aqui Alguma ilha aqui E aí E aí Tintaku Vai Vamos derrotar você logo Caraca Pronto Agora ver se não aparece mais Aqui, deve ser isso É É, nova mal viu Porta fechada Usar a chave? Sim Tá, e agora? Magnamite 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 Não mata Isso Filho da Mãe? Não é muito efetivo, mas eu já deixo no amarelo, é bom. Vamos lá, pokebola, vai pokebola, vai pokebola. Captura. Isso! Magnemite se liga a fios elétricos para conseguir eletricidade. Se acontecer queda de energia em sua casa, cheque os fios. Você pode encontrar vários desses pokémons presos na caixa elétrica. Então, se por acaso acaba a energia em sua casa, você já sabe. Saia que tem pokémon. E aí, Magnemite? É melhor usar umas poções aqui, né? Mais uma poçãozinha. 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 Essa derrubou a minha defesa. Filho da Mãe! Opa! Lutar não! Lá vai a Pokébola de novo Captura, captura, captura Filho da mãe Difícil capturar Penta Bola Premium O Pokémon quer ficar solto? Penta Bola Premium Vou ver se agora vai Pô, eu devia ter feito isso antes, né? Ahn, Volto do Porto foi o primeiro a descobrir que as Pokébolas estavam sendo produzidas A ligação entre este fato e o corpo deste Pokémon ser similar a uma Pokébola é um mistério Eu tenho Disparalisa, né? Por favor Opa, a bolsa pra cima Hum, Disparalisa tenho É, pelo visto a porta fechou aqui, né? Então acho que eu vou ter que vir aqui Fugir Fugir Oh, caceta Eu não luto contra o Pokémon que eu já peguei Comprar um monte de repelante agora Opa Ó o saco Ai, Senhor Quer lutar? A gente vai lutar agora Só assim Meu Senhor do Céu A gente vai lutar agora A gente vai lutar agora Tomara que essa Pokébola tem aí Seja repelente Tô precisando Ai, meu Deus do Céu Uma Escape Hope Uh oh Caraca Caramba, você só tem Bom Sônico? Caramba, você tem esses dois Pokémons aqui Não tem um Pikachu Ah, meu Deus Não dá pra fugir Já que não dá pra fugir Meu Deus do Céu Bem, vou parar o vídeo por aqui, pessoal No próximo vídeo a gente tenta Tchau 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 Tchau